Lázaro Barbosa de Souza, ele tem 32 anos e nasceu em Barra dos Mendes, no interior da Bahia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, Lázaro foi preso em 2007, na cidade natal. Na época já foi acusado de duas mortes. O Tribunal de Justiça aponta que o seu último endereço registrado é de uma casa e uma residência próxima ao canteiro extenso em Barra de Mendes, que ele já não vive há pelo menos 20 anos. Em 2009, o Lázaro foi detido no Complexo Penitenciário de Papuda, no CPP de Brasília, por porte ilegal de arma de fogo, roubo e violência contra a mulher. Nessa penitenciária, ele foi diagnosticado como Psicopata Impressível, devido à agressividade, impulsividade e instabilidade emocional. Impressível quer dizer que ele consegue se impressionar com facilidade, que está suscetível a receber impressão. É que existe o tipo de Psicopata que ele não tem reação emocional alguma, não é esse tipo. Já em 2014, a Justiça autorizou a conversão da prisão para o regime semiaberto. Em 2016, o Lázaro sumiu do radar da Justiça e foi considerado foragido. Mas por que ninguém consegue pegar esse cara? Várias características da vida de Lázaro podem ajudar a explicar essa capacidade de driblar as forças policiais de inteligência. Uma delas está relacionada ao fato de o criminoso conhecer muito bem a região onde ele se esconde. Ele é nascido e criado nessa região, é mateiro. Ele sabe se movimentar como ninguém. Não tem o menor valor à vida dele nem de ninguém. Então, isso dificulta muito os trabalhos. Disse isso foi o secretário da Segurança Pública de Goiás, Rodinei Miranda. O que se vê ainda em imagens que circulam nas redes sociais é que Lázaro não parece ser nada fraco. O que indica que o criminoso praticava, sim, exercícios físicos antes de começar a fuga. E isso pode ter dado a ele mais resistência física para aguentar o calor e o frio na mata. Ele tem apenas 32 anos de idade e não há relatos da família de problemas de saúde. A capacidade dele de fugir da polícia tem deixado todos da região preensivos. Ao longo dos últimos dias, Lázaro já fez várias pessoas de refém, roubou carros, atirou contra policiais, inclusive baleando dois agentes, além de quase ter incendiado uma casa com uma família dentro. Na terça-feira, ele chegou a cobrir por folhas os reféns de uma fazenda para impedir que os helicópteros vissem as vítimas. Ele então fugiu após a chegada da polícia. Nessa quarta-feira, dia 16, durante a madrugada, Lázaro invadiu uma fazenda na zona rural de Idilândia, no Goiás. Por lá, ele até preparou comida. Isso é para você ver a tranquilidade desse indivíduo. E depois ele fugiu novamente. Já são mais de 10 dias em que as forças de segurança estão na mata em busca do criminoso. O trabalho envolve as polícias militares de Goiás e do Distrito Federal. Além da Polícia Federal e da Rodoviária Federal. Inclusive, operações especiais de Brasília. A Força-Tarefa Integrada continua nessa região até a captura do criminoso e o reestabelecimento da paz da população, disse o SSP. O órgão está recebendo informações de moradores para chegar até Lázaro Barbosa. Todas as denúncias estão sendo apuradas. Testemunhas disseram aos investigadores que teriam ouvido tiros na tarde de sábado, dia 19 de 6. No entanto, as forças de segurança ainda não confirmaram a autoria desses disparos e nem o local exato em que teria ocorrido. E se você é dessa região, fique atento, fique ligado e tome muito cuidado. Ele cometeu o crime em Ceilândia. Ele vem cometendo furtos. Furtos de alimentos, inclusive de munições. Há a informação pra gente de que ele, quando entra nesses locais, se ele encontra arma e munições, ele acaba pegando aquilo ali e leva pra si. E por isso que a polícia, toda vez que o encontra, há esse confronto, há esse embaixo, há essa troca de tiros. Nós estamos num ponto alto também, que dá pra gente ver, por exemplo, a poeira subindo em determinados pontos, ao que tudo indica que sejam viaturas passando. A gente já tá mostrando agora uma estrada que está bloqueada logo no início e que a todo momento as viaturas passam aqui. Porque ele tem se valido também, viu, dessas plantações de canavial, de milharal, pra que ele se esconda ali e despiste então a polícia. Mas a polícia também já está entendendo a logística dele, a forma de agir e a todo momento tem mudado essa estratégia com o serviço de inteligência, justamente pra que consiga pegar o Lázaro. E tem trabalhado com esses dois pontos fracos que foram apontados pela Secretaria de Segurança Pública, que seria o cansaço dele, já que ele está há 11 dias em fuga, 11 dias no meio da mata, lutando aí pra sobreviver e também o fato dele estar ferido. Pode ser que a polícia então o encontre a qualquer momento, pela movimentação que a gente tá acompanhando aqui no local, porque as fontes oficiais ainda não passaram informações pra gente. O que a gente percebe é essa movimentação muito intensa agora pela manhã. Olha, a população aqui, eles falam que os caçadores daqui, não teria pegado eles, né? Tem muito caçador bom aí? Tem, tem. Tem muito caçador na região aí que eu vou te falar, né? É, eu já ouvi falar mesmo que tem muito caçorra aí. Ele tá correndo, ele não tá tão tranquilo também, porque ele tá correndo a polícia. A polícia tá 24 horas na cola dele, então alguma hora ele deixa alguma pista. Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho. Então vocês acham que os caçadores... Vai se botar uns caras especialistas aí no mato aí, é... Consegue capturar ele. Vai ser mais perigoso? Perigoso é pra todos. Nós já estamos correndo risco já de estar lá na fazenda. Entendeu? Porque tipo aí, ó, tô aí já tem acho que uns oito dias na fazenda. Entendeu? Eu tô só. Vai ser a mesma coisa que tá no mato à procura dele. Se ele não quiser fugir hoje, hoje, ele anda aí num bar de uns 40 quilômetros. E você acha que por que ele tá aqui ainda, se ele pode adaptar? A parte de ele tá aqui é porque ele tá querendo fazer alguma coisa com alguém da redondeza, ou ele tá, ou é, a fazer alguma coisa assim, de querer mesmo ser um herói, alguma coisa. É, ele falta isso. É, não, é uma moto, pô. É uma moto. Lá em cima, ó, subindo. Gente, gritaria aqui, chama aqui. Tem uma mulher gritando que é ele aqui. Gente, Marcela. Marcela. Aqui embaixo, nessa chácara. Nessa de baixo aqui. Bora. E aí, ó, o responsável pela operacionalidade. As vítimas estão bem. Estão bem. Três vítimas. Cerca de 300 agentes das forças de segurança das polícias militar, civil e federal de Goiás e do Distrito Federal continuam no encalço do serial killer Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos. Ele é descrito pelas autoridades como um psicopata. Os policiais atuam com helicópteros, cães farejadores e equipamentos de visão noturna e térmica, além de drones e profissionais de inteligência. As buscas por Lázaro, que teria assassinado uma família inteira no Distrito Federal na semana passada, estão no seu nono dia. Um perímetro foi estabelecido em Cocalzinho de Goiás, que fica na divisa com o Distrito Federal, onde as operações se concentram. Na quarta-feira, moradores teriam feito contato visual com o assassino, justamente dentro da área que as forças de segurança imaginavam que ele estaria. Na terça-feira, ele quase teria matado uma família inteira, feita refém nas proximidades de um riacho. Também faria parte do modus operandi do criminoso sair da mata durante a noite para buscar abrigo e comida em chácaras da região. Foi em momentos como esse que ele teria entrado em conflito com moradores, como aconteceu na segunda-feira. A polícia civil também divulgou nesta quinta-feira pela manhã imagens que indicam práticas de bruxaria na casa de Lázaro. Em uma das paredes está escrito Satã, que traduzido do inglês ao português significa Satanás. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa